olá pessoal tudo bem com vocês meu nome é leandro a gente está iniciando mais um vídeo aqui para fazer a troca somente da tampa de um iphone 12 pro max esse 12 pro max aqui a película tá que está quebrada a gente vai trocá-la depois e aqui a tampa traseira está bem danificada então a gente vai fazer essa troca da tampa traseira no laser aqui né já tá ligando já ele já tá fazendo aqui um é alinhando né para não pegar nas bordas enfim a única coisa que a gente vai fazer agora é cobrir essas câmeras tá vai que às vezes acidentalmente pode pegar o laser é muito difícil muito raro quase impossível mas a gente tem que tampar e também tá bom então vamos lá fazer esse celular tá aqui ligadinho vamos lá fazer o 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 Tchau, tchau. Bom, agora que o laser já passou na tampa inteira, a gente vai pra segunda fase agora que é a remoção dessa tampa, né? Que ele já passou aqui, tá vendo? Então vou fazer a remoção, vamos lá. Tchau. 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 Então tá aqui, ó. O telefone já está pronto. Tchau. Sujeira pra tudo que é lado, que é normal. Quando a gente vai retirar a tampa traseira, vou fazer a limpeza, mas não sei se dá pra ver no vídeo, ó. Sem cola. A mancha é porque tá sujo, né? Ainda. Mas... Tchau. 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 Tchau.